Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 270 da nossa leitura da Palavra, nós vamos dar início ao livro de Miquéias. O autor do livro de Miquéias foi o próprio profeta Miquéias, como vemos no capítulo 1, versículo 1, e provavelmente foi escrito entre 735 e 700 a.C. A mensagem do livro de Miquéias é uma mistura complexa de julgamento e esperança. Por um lado, as profecias anunciam o juízo sobre Israel pelos males sociais, liderança corrupta e idolatria. Esperava-se que este julgamento culminaria com a destruição de Samaria e Jerusalém. Por outro lado, o livro proclama não apenas a restauração da nação, mas a transformação e exaltação de Israel e Jerusalém. No entanto, as mensagens de esperança e castigo não são necessariamente contraditórias, já que a restauração e transformação ocorrem somente após o julgamento. O profeta condena os governantes, sacerdotes e profetas de Israel que exploram e enganam o povo, pois é por causa de suas obras que Jerusalém será destruída. Ele proclama a libertação das pessoas que vão de Jerusalém para a Babilônia e conclui com uma exortação para Jerusalém destruir as nações que se juntaram contra ela. O profeta apresenta um resumo conciso e poderoso da exigência de justiça e lealdade por parte do Senhor e anuncia julgamento sobre aqueles que têm seguido os caminhos de Omri e Acabe. O livro termina com uma liturgia profética e elementos de um lamento. Israel confessa seu pecado e recebe garantia de libertação por meio de atos poderosos do Senhor. A mensagem de pecado, arrependimento e restauração por parte de Miquéias encontra o seu cumprimento final em Jesus Cristo, pois Ele é a propiciação pelos nossos pecados, como vemos em Romanos 3, 24 e 25, e o único caminho para Deus, como vemos em João 14, 6. Deus dá avisos para que não tenhamos que sofrer sua ira. O julgamento é certo se as advertências de Deus não forem ouvidas e sua provisão ao pecado através do sacrifício de seu Filho for rejeitado. Para o seguidor de Cristo, Deus nos disciplinará, não por ódio, mas porque Ele nos ama. Ele sabe que o pecado destrói e Ele quer que sejamos completos. Essa totalidade da promessa de restauração aguarda aqueles que permanecerem obedientes a Ele. Bem, hoje nós leremos os capítulos 1 ao 3. Vamos à leitura? Capítulo 1 Palavra do Senhor que, em visão, veio a Miquéias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ameaças contra Samaria e Jerusalém Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês, do seu santo templo o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, Ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo deles se derretem e os vales se fendem, são como a seda diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição eles serão transformados. Por isso, lamento e choro. Ando descalço e nu. Faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes. Porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gat. Nem chorem. Rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Safir, sigam para o exílio envergonhosa nudez. Os moradores de Zanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Exel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laquiz, atrelem os jinetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedidas a Moresete e Gat. As casas de Aqizib serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. A glória de Israel chegará até a do lão. Cortem os cabelos e rapem a cabeça por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Capítulo 2 Ai dos opressores gananciosos! Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casa e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor. Eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia, se criará um provérbio a respeito de vocês. E se entoará a seguinte lamentação. Estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte delas. Contra os falsos profetas. Eles dizem, não profetizem. Não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas, vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é um lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Ser alguém seguindo vento e falsidade. Inventar uma mentira do tipo. Eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte. Esse tal será o profeta deste povo. O Senhor congrega o remanescente de Israel. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco. Como o rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. E eles abrirão caminho. Entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Capítulo 3 Ameaças contra os maus governantes e os falsos profetas. Eu disse, escutem agora governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram os seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles andam a invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam. Paz quando tenho que mastigar, mas apregou um guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto. Que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, Não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo. E Jerusalém se tornará um montão de ruínas. E o monte do templo numa colina coberta de mato. Gente, se amamos por hoje. Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.